Por exemplo, eu tive uma sensação de muitas coisas estranhas. Na vida, eu fui dizer... Ah, fui receber um prémio, é verdade. O Coliseu, não passa para a cabeça de ninguém, aquilo muito grande, cheio. Eu fui lá, um bocado contrariada, mas fui lá. De repente, entro no palco. Bem, eu um bocado muito pequeno, um palco muito grande, coliseu cheio de gente. Bem, eu lá disse umas palavras, também não havia medo de sair e depois recebi o prémio. E depois comecei-me a sentir esquisita, mas me senti mal disposta. Ele me lembro para casa. Depois disse, eu não vou esperar por final. Mas porquê? Há uma sede e disse, ah, mas eu não espero. E fui à procura de um táxi, num táxi para lá do lado, para a casa onde eu vi todos os meus pais. Quando cheguei, a minha mãe perguntou-me como é que foi, e eu estive a contar. Depois, de repente, ela disse, mas está, mas Chantista, bem? Estavas bem? Eu disse, estava ótima. E de repente... E a minha mãe disse, mas sim, mas estávamos ótima. Como é que sabes? E de repente, tive a sensação de que me tinha visto. Absoluta sensação de que me tinha visto. Que eu tinha estado a assistir à minha entrada no palco. E é aquilo tudo de fora. Não de lá, mas de fora. Depois, no teatro, com peças, isso aconteceu mais duas ou três vezes. Antes da vida começar? Porque era antes da vida começar. E aí E aí Eu queria ser atriz por um lado, e por outro lado a exposição fazia-me mal. Como é esquisito, é uma contradição. Eu gostava de ser atriz, sentia-me bem no palco, mas ao mesmo tempo fazia-me mal. E aí